Eu venho trazer a vocês uma notícia que não é agradável, principalmente aos aposentados e pensionistas do Serviço Público Municipal. É de conhecimento que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já há alguns anos, vem questionando e apontando o pagamento do auxílio alimentação aos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal. A justificativa deles, uma súmula do Supremo Tribunal Federal que não permite o pagamento dessa verba, que seria de caráter indenizatório, àqueles que já não estão mais na atividade do Serviço Público. Acontece que jogando o jogo da vida, que é o jogo real, nós sabemos que essa verba não é uma verba de caráter indenizatório. É uma verba que suplementa a renda daqueles que há tanto tempo deram a sua contribuição à vida de nós todos enquanto cidadãos e agora, na hora da aposentadoria, ou, eventualmente, quando está na condição de pensionista, tanto precisa desse recurso para pagar uma conta de mercado, uma conta de aluguel, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Nós estávamos discutindo essa questão já há algum tempo com Câmara Municipal, procurando outras alternativas. Acontece que, hoje pela manhã, nós fomos surpreendidos com uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a pedido do Ministério Público, que considera inconstitucional o trecho da lei municipal que autoriza o pagamento, de imediato, proibindo que nós possamos permanecer concedendo aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira o pagamento do auxílio alimentação. Nós fomos pegos de surpresa porque nós não tínhamos ciência dessa ação movida pelo Ministério Público do Estado. Sabíamos somente dessa discussão com o Tribunal de Contas e isso tudo muito nos chateia, porque na semana que vem tem pagamento dos aposentados e pensionistas e nós não teremos como realizar o pagamento do auxílio alimentação. O que eu digo para vocês? O nosso compromisso de encontrar algum mecanismo que possa repor eventualmente esse valor, adotar alguma medida que subsidie a qualidade de vida dos nossos aposentados e pensionistas, para que eles não fiquem órfãos desses valores, que com certeza vão comprometer o orçamento familiar. E uma outra condição, estamos junto à Procuradoria tentando encontrar algum caminho judicial para evitar esse dano. Para ter mais explicações, não precisa agendar horário no gabinete. Eu estando aqui no gabinete, é só aguardar um pouco que entre uma agenda e outra eu vou fazer questão de conversar pessoalmente com cada um deles para poder prestar contas e informar passo a passo daquilo que nós estamos fazendo. Nosso objetivo é preservar vocês, nosso objetivo é encontrar um mecanismo e uma saída para que vocês tenham essa segurança financeira para, nesse momento, depois de tanta contribuição que deram para a nossa cidade, terem aí tranquilidade.